Boa noite a todos. Vamos lá ver se isto começa, se isto funciona. Oh, bom dia. Eu estou a partilhar o ecrã, mas se alguém não conseguiu ver, que digam. Eu vou postar na sala de game dev, postei um pack de art que eu vou utilizar hoje. Para fazer um pequeno game, uma plataforma, em Godó. E se... Pronto, isto stream é em português de Portugal e compreendo que às vezes é difícil de entender. Ah, por isso, se vocês não perceberem alguma coisa, digam imediatamente que eu vou tentar corrigir. Que arranjo outras maneiras de fazer. Exato, exato. Obrigado, Dino. Ah, deixa cá ver. Eu queria abrir aqui uma coisa. Ok, eu vou só fazer aqui uma lista das coisas que eu queria fazer hoje. E se alguém tiver alguma coisa em particular que queira ver como é que se faz, mas é só dizer que eu vou tentar adaptar esta aula àquilo que for. Portanto, aquilo que eu quero fazer é Godó para pixel art. Portanto, qual é o objetivo? É, os jogos em pixel art têm certas características que são exclusivas de pixel art, não é? E eu vou ensinar, primeiro, como configurar a configuração da Godó para pixel art. E isto é tipo o primeiro passo em qualquer projeto. É só definir coisas como, por exemplo, a resolução do ecrã. O modo de render é muito importante para garantir que o jogo tem aquele visual do pixel art. e várias alternativas também que podem ser, quer dizer, o pixel art, há vários tipos de pixel art, é o pixel art mais rigoroso, não é? Mas há certas alternativas flexíveis, eu também vou falar um bocadinho disso. Depois, vou ensinar a fazer um tileset em Godó, como é que se cria um tileset e aí vou ensinar, portanto, as bases do single tile que é só colocar tiles no ecrã. Vou ensinar um auto-tile em que o engine, a Godó coloca os tiles automaticamente e decide automaticamente quais é que são os tiles que devem ir em qualquer lado. E depois vou ensinar a utilizar atlas, porque é que servem os atlas. Dá-lhe uns exemplos. Finalmente, eu vou fazer um plataforma, um caractere. E aí eu vou fazer o básico, portanto, o primeiro é a estrutura, a estrutura de nós. Depois vou ensinar como fazer as animações e o código de controle. Portanto, a minha ideia é que eu consigo fazer isto em mais ou menos uma hora. É claro, se houver muitas perguntas e dúvidas, vocês não hesitem, não tenham qualquer problema, é só perguntar. Mas aí pode esticar um bocadinho mais. Mas a ideia é fazer isto em mais ou menos uma hora. Portanto, isto vai levar, a primeira parte vai levar, bem, 5 minutos. O tileset vai levar uns 10 a 15 minutos e o resto do tempo é o caractere. Ora bem, para começar, eu vou começar do zero. Portanto, absolutamente nada. E se vocês quiserem acompanhar, a primeira coisa a fazer é fazer o download deste artpack. Portanto, o Grotto Escape é um artpack que está na Itch, gratuito. E é CC0, portanto, não tem qualquer licença associada. Deixa-me só tirar isto aqui da canela. Não tem qualquer licença associada. E o que eu fiz... Deve ter esta pasta aqui. E esta pasta tem... Portanto, tem os assets originais que vêm com o Grotto Escape Pack. Acho que eu tenho aqui o link, algodos. Isto convém sempre dizer de onde é que vêm as coisas. Portanto, eu vou colocar isto aqui também no Discord. Ora bem. E vem esta pasta com animações, gráficos e sons. E eu vou utilizar para já os gráficos. Só que o que eu fiz, eu alterei os gráficos ligeiramente para funcionar um pouco melhor com o Godoy. E fiz basicamente dois sprites que eu vou abrir aqui em... No ICPrites. Mais um segundo. Ok. Eu tenho um tileset e tenho os sprites propriamente ditos. E os sprites têm aqui várias animações. Têm a animação do personagem a andar. Têm a disparar. Têm um salto. Tem uma frame para idle. Têm esta que não sei para que é que serve. Têm um murdo. Têm uma série de inimigos. E eu separei todas elas em tags já para... Para quem aprecia essa separação. Assim, fica um bocadinho mais organizado. Este eu não faço ideia para que é que serve. Têm uma coin. Têm uma bala. Que eu suponho que o caráter principal pode disparar. E têm quatro pickups. Portanto, se vocês exportarem isto com uma spritesheet, vai ter mais ou menos... Deixa eu ver. Vai ter mais ou menos... Fica mais ou menos assim. E a ideia é que eu coloquei todas as imagens numa só folha. Numa só fecheira. Não é necessário fazer isto de forma nenhuma. Vocês podem trabalhar com fecheiros separados para todas as animações. Aliás, eu recomendo trabalhar com fecheiros separados quando as coisas começarem a tornar mais complexas. Mas, para este exemplo, esta folha separada dá para fazer tudo o que a gente quer. E depois, eu fiz a mesma coisa para o tileset. E o tileset tem aqui... Eu fiz esta separação e tenho uma razão para fazer esta separação. E já vou explicar a vocês porquê. Mas isto tem a ver com a definição dos atlas e do autotile. É conveniente que as imagens sejam organizadas desta forma. Portanto, eu tenho aqui um autotile das paredes. Que são tiles para as bordas superiores e inferiores. À esquerda e à direita. Tenho aqui mais um autotile para intermédios. Para interligações. Tenho um autotile para o fundo. Tenho aqui umas plantinhas para decoração. Mais uns espinhos. Que a gente vai tentar fazer aqui com alguma coisa com estes espinhos. E tenho uma série de blocos. Estes aqui eu não devo usar hoje. Devo usar na próxima aula. Para já, eu vou tentar usar estes mais estes. Ora bem. Godó. Eu tenho aqui o projeto já feito. Pelo menos o projeto que eu quero fazer. Mas eu vou começar um novo. Terris. E a primeira coisa a criar um projeto é escolher uma pasta para o projeto. Eu vou lhe chamar aula de Godó. Escolhe-se uma pasta do nome do projeto. E eu vou criar uma pasta dentro do GitLab com este nome. Para que se possam colocar os cheiros lá dentro. Depois tem-se escolher qual é que é o tipo de render. Se é OpenGL ES 3.0 ou 2.0. Para já eu vou usar o 3.0. Eu não vou entrar em detalhe. Nas diferenças destes dois. Mas é suficiente dizer que 3.0 tem mais features do que a 2.0. Mas a 2.0 é mais rápida. Tem um desempenho mais rápido. Por exemplo, se vocês quisessem fazer um jogo para mobile. Para Android. Eu aconselharia muito usar o 2.0. Ou mesmo para um jogo web. Também o 2.0 é o ideal. Mas para um jogo básico de desktop. 3.0 é o ideal. Mais uma vez. Se alguém tiver alguma questão. É só perguntar. Ora bem. A primeira coisa que se vê. Quando abrem aqui o Godot. É este desempenho. Isto tem a ver com o facto. Que o Godot originalmente. Era uma engine de 3D. Que depois foi modificada. Para incluir o 2D. Depois o 2D avançou bastante. E o 3D ficou um pouco para trás. E eles agora. A nova versão. Supostamente vai ter um 3D mais forte. Mas para já. A ideia é que começa sempre em 3D. Isso não interessa. O que interessa é perceber que em Godot. Todos os elementos do jogo. São nós. E árvores de nós. Uma árvore é um conjunto de nós. E cada nós pode ser ele próprio. Uma árvore também. E aí dá para fazer uma ercarização. Se é assim que se chama. Em que eu tenho nós dentro de nós. Dentro de nós. Dependendo daquilo que se quer fazer. Como isto vai ser um jogo de pixel art. Eu só vou usar 2D. Embora seja possível fazer 3D com uma aparência de pixel art. Não exatamente pixel art. Mas é possível fazer 3D com a aparência de pixel art. Só que isso já é um tópico mais avançado. Não vai ficar para hoje. Vai ficar para hoje. Portanto eu vou começar. E a primeira coisa que eu vou fazer. É uma cena 2D. E assim que eu selecionar uma cena 2D. O editor muda imediatamente para 2D. Eu cria este coisa aqui. Este nó aqui. Chamado nó 2D. Eu vou-lhe chamar main. Ou... Pode ser. Não me interessa. O que é que nós estamos a ver aqui? Eu tenho aqui o nó. E que neste... É uma entidade. Que fica criada em memória. Não é? No computador. E o nó tem... Tem um tipo. E neste caso chama-se um nó 2D. O nó 2D é uma entidade que vive num mundo virtual 2D dentro da Engine. E tem propriedades de duas dimensões. Nomeadamente uma posição. Uma rotação. Uma transformada. E por aí e diante. Essas propriedades deste nó. Do nó mundo. Estão aqui no inspector. À direita. E as propriedades neste caso são a transformada. Que indicam qual é que é a posição. X e Y. E a rotação. A escala. Depois tem aqui o Z index. O Z index tem a ver com a ordem com que este nó é desenhado. Porque este nó R é de facto desenhado no ecrã. Simplesmente não representa qualquer objeto. A ideia é que este nó mundo vai ser o nó principal do meu jogo. Por isso eu vou salvá-lo para uma cena chamada mundo. E o que é que acontece? A partir do momento em que eu criei uma cena chamada mundo. Em que o nó de raízes é este nó 2D. Isso significa que eu agora posso criar mais nós lá dentro. Mas este nó foi quase que upgrade para uma cena. Uma TSN. Que fica representada neste fecheiro aqui. Agora. Este nó não pode necessariamente executar. Portanto quando eu correr o meu jogo pela primeira vez. O que é que é este triangulizito aqui. Ele pergunta-me qual é que é a cena principal do projeto. E eu tenho que escolher uma cena principal. E neste caso eu posso ir e escolher-lhe. E escolher o tal nó mundo. E o que significa que o primeiro nó que é executado é aquele nó. É o nó mundo. Não se preocupem quando estiverem a fazer isto. Porque depois podem alterar isto a qualquer altura. Eu posso escolher outro nó. Para ser o nó principal do meu jogo. Para já é conveniente. Há outras coisas que se podem fazer. Portanto como o nó tem uma posição. E a posição neste momento é 0,0. Está aqui na raiz. E é. Fica esta cruz aqui. Que é o canto superior esquerdo do ecrã. Do jogo. E este quadrado. Ou este retângulo aqui. Representa o ecrã do jogo. Agora o ecrã do jogo não é necessariamente o ecrã do computador. Em que se está a jogar. Os dois não estão ligados de forma permanente. O que a engine faz é ele representa o mundo do jogo. E todos os elementos do jogo. Todas as sprites. Etc. Etc. Representa na memória do computador. E depois traduz essa memória para uma representação no ecrã do computador. A forma como essa ligação entre aquilo que é criado no mundo virtual da memória do computador. E aquilo que vai realmente para o ecrã. Essa ligação é a primeira parte que eu vou ensinar neste curso. Que é a característica principal. Que define um jogo de pixel art e um jogo que não é de pixel art. O que eu quero num jogo de pixel art. É que os pixels fiquem. Cada pixel dos desenhos. As imagens que eu coloco no meu jogo. Fiquem claramente definidos. E por defeito. O Godot não começa em modo pixel art. Começa no modo de imagens de alta resolução. Portanto eu tenho aqui por exemplo uma imagem. Que é o ícone que vem em todos os projetos do Godot. E serve para todos os exemplos. E se vocês arrastarem o ícone para o ecrã. Criam imediatamente um segundo nó. Este nó é um sprite. Que também tem. Da mesma forma que o nó 2D. Tem uma posição. Tem uma transformada com uma posição. Uma rotação. Uma escala. Portanto eu posso mudar aqui a rotação à vontade. E a escala à minha vontade. Mas além destas propriedades. Tem um offset. Tem as propriedades que permitem flipar horizontalmente ou verticalmente. E tem a própria textura. A textura é a imagem em si. E a sprite é aquilo que a Godot coloca na memória do computador. Portanto se eu correr isto. Este projeto agora. Eu fico com uma imagem aqui. Definida aqui em a minha sprite. Que tem a textura. Que estava neste fecheiro. Neste ícone.png. E que é representada no ecrã. Rodada. Ligeiramente rodada. Isto é uma imagem de alta definição. Portanto. E por isso não se nota qualquer pixelização. Mais ainda. A posição. Eu disse que o desenho do jogo. Na memória do computador é diferente do ecrã. Portanto. Neste momento. Ele representa um ecrã com uma janela. Que pode ser dimensionada. De qualquer forma. Vocês notam que ele não está. Ele não está a mudar o tamanho do icon. De acordo com o tamanho do ecrã. Porque neste momento. Não há uma relação direta. Entre o mundo virtual. E o mundo da janela. Que é realmente desenhada. No ecrã. E as primeiras configurações. As configurações para 2D. Para pixel art. O que eu vou fazer. Eu vou forçar essa relação. E vou forçar essa relação. De forma a ter uma resolução relativamente baixa. Comparativamente. Ou a resolução do meu monitor. Portanto. Para fazer isso. Venham aqui os. Project Settings. Vou mais dedinho. Que é nesta opção aqui. E. Podem vir até aqui abaixo. Ao Display Window. E este Display Window. Basicamente é. A forma como. O projeto vai ser representado no ecrã. Neste momento tem uma janela. Ele define uma janela. Com uma dimensão de 1024 pixels. Por 600 pixels. Estes 1024 pixels. Por 600 pixels. Neste momento são. Pixéis reais. Do monitor. E o que eu vou fazer. A primeira coisa que eu vou fazer. Eu vou alterar isto. E vou dizer. Não. Eu não quero usar 1024 pixels. Eu quero usar. 320. Que é uma resolução. Normal para jogos de pixel art. Eu vou utilizar até 320 por 180. E a ideia é que 320 por 180. É a mesma proporção. Tem a mesma proporção. Tem a mesma proporção. Com o monitor HD. Depois o que eu vou fazer. É experimentar correr o projeto nestas condições. E vocês veem já que a caixa azul. Reduziu imediatamente o tamanho. Para representar os tais 320 por 180 pixels. Vou pegar no meu ícone. E se vocês virem. Eu tenho aqui três selecionadores. Um é para selecionar objetos. O outro é para mover objetos. E este é bastante conveniente. E o terceiro é para rodar objetos. Vocês podem selecionar qualquer um destes. Com as teclas Q, W e E. Portanto, Q, W mudando logo para este. Que é para conseguir mexer o objeto sem interferir com outros objetos. Portanto, se ocorrer agora o jogo. O que vai acontecer é que a janela neste momento só tem 320 por 180. Obviamente, isto não é suficiente. Eu quero que a minha janela seja 320 por 180 pixels. Mas, eu quero que ela tenha uma dimensão bastante maior do que isto. O que seja, até o tamanho do ecrã inteiro. Como é que só existe? Novamente ao Project Settings. No Window. E podem vir aqui. E selecionar a opção Full Screen, por exemplo. Eu não vou usar Full Screen. Por várias razões. Porque para desenvolver o jogo não é muito prático. Utilizar o Full Screen. É mais prático. Utilizar o Full Screen. Quando for fazer uma versão final do jogo. Para já, eu vou usar só o Test Width. E o Test Height. Isto define as dimensões da janela. que eu vou usar para efeitos de teste. Eu vou escrever aqui 320. Eu quero que seja uma porção de 4. Basta-me escrever 320 vezes 4. Ou 180 vezes 4. Isto vai-me criar uma janela que tem 1280 pixels. Por 720 pixels reais do monitor. Mas, os pixels que a Godot vai desenhar são só 320 por 180. Ou seja, vai ter um aspecto muito mais pixelizado. Se eu fechar e correr novamente, já tenho uma janela bastante maior. E o meu ícone voltou a ter aquele tamanho pequenino. Eu quero, no entanto, que o meu ícone stick. Isto tem que voltar aqui ao Project Settings. E tem que dizer o Stretch Mode. E o Stretch Mode é a forma como o meu... A minha janela de 320 por 180 vai ser transformada numa janela de 1280 por 720. E existem 500 maneiras de fazer isto. Porquê? Porque existem muitos monitores. E, por exemplo, o problema mais grave são, por exemplo, os telemóveis ou o mobile. Em que cada telemóvel tem um tamanho diferente de ecrã. E uma resolução diferente. E é preciso ter algum cuidado com isso. No caso do Desktop, é muito mais simples. Eu vou escolher aqui o modo Viewport. Eu já explico porquê. E o aspecto. Eu vou dizer para manter o aspecto. E estas duas configurações, o que fazem... É que ele vai esticar aqueles 320 pixels por 180 para o tamanho da janela. E neste momento, se eu alterar as dimensões da janela, ele também altera as dimensões do mundo que é criado o jogo. Só que vocês estão a ver claramente que surgem umas bordas negras aos lados. Portanto, isto aqui é inevitável. Se vocês querem manter uma resolução fixa no vosso projeto. E em projetos de pixel art. É uma obrigação normalmente ter assim. É preciso ter estas barras pretas. Há soluções... Há outras soluções para fazer isto. Mas essas são técnicas mais avançadas. Que depois eu hei de fazer em outras aulas. Para já, eu vou manter isto nesta resolução. E basicamente, se eu fizer o fullscreen, ele fica só com umas barras muito pequeninas. Na realidade, com estas configurações que eu pus aqui. Se eu fizer o fullscreen, ele vai dar exatamente o tamanho deste monitor. Porquê? Porque tem as proporções de HD. Agora, há outra coisa que é importante. Que é, em pixel art. Eu, se pegar numa textura. E rodar a textura. Ela fica... Distorcida. E a rotação em pixel art é algo que é sempre indesejável. Nunca é muito desejável. Por isso, alguns jogos utilizam um tipo de pixel art que é mais flexível. E isso vem aqui aos Project Settings. E se eu, em vez de meter o modo Viewport, meter o 2D, o que ele faz é, a Godot, em vez de desenhar um pequeno quadrado para cada pixel, quando está expandida a dimensão, ele desenha um dosângulo. Portanto, desenha o quadrado rodado. Em vez de tentar desenhar uma pixelização perfeita. O resultado é que a textura fica com este aspecto, em que os próprios pixels são rodados. Há imensos jogos que usam esta técnica. Para quê? Para darem uma sensação mais suave. Para não ter aquela transição de pixel para pixel, que os jogos de pixel art muitas vezes têm. Nós aqui vamos usar o pixel pure. Portanto, modo Viewport. E de forma que se eu fizer uma rotação, eu vou estragar a textura regra geral. Eu não vou usar rotações para jogos de pixel art. Portanto, eu seleciono aqui a rotação. E em vez de rodar, eu vou endireitar. Se vocês quiserem ter exatamente 0 graus de rotação, vocês podem carregar na tecla Control e rodar ao mesmo tempo. E ele aí vai só rodar de 15 em 15 graus, de 20 em 20 graus. E assim dá para ter exatamente a rotação de 0. Ok. Mais configurações. Existem mais algumas configurações que são importantes para pixel art. As mais importantes são estas da janela, do display. Portanto, mais uma vez, largura e altura para jogos de pixel art. E aí eu aconselho 320 por 180 ou qualquer proporção destes dois. Vocês podem fazer 320 dividir por 2 por 180 dividir por 2. E eu, por exemplo, utilizaria esta resolução, 160 por 90, se eu quisesse fazer um jogo com o estilo de Game Boy, por exemplo. Tem uma resolução muito baixa. 320 por 180 é uma boa resolução se tiverem um time map da ordem dos 16 por 16, mas há quem use, por exemplo, e eu próprio já usei várias vezes, isto vezes 1.5, que é 480 por... Oi, já fiz a janela. 480 por 270 também é bastante agradável. Tem um pouco mais de definição os gráficos e funciona muito bem para jogos de desktop. Já vamos continuar nos 320 por 180. Eu vou fazer mais algumas configurações aqui muito rapidamente, nomeadamente na Quality. Portanto, verem aqui o Rendering e Quality. Porquê? Porque os jogos de pixel art, a ideia é que um motor 2D, uma Engine 2D, funciona sempre, pode funcionar com coordenadas inteiras, ou seja, todas as coordenadas, as posições dos objetos no ecrã têm números 0, 1, 2, 3, 4, 0,0, 1,2, 2,2 e por aí adiante. Ou podem ter coordenadas não inteiras. Pode ser 1,5, 3,2, por exemplo. E num jogo pixel art perfeito, eu quero que todos os objetos neste jogo tenham sempre coordenadas inteiras. Portanto, eu vou utilizar aqui uma opção chamada o Pixel Snap, que basicamente garante que, mesmo que as coordenadas do meu objeto não sejam inteiras, a Engine vai mover o objeto ligeiramente para acertar as coordenadas para coordenadas inteiras. e a última opção que eu quero fazer aqui é para fontes dinâmicas. Isto tem a ver, é um pouco mais avançado, tem a ver com desenhar texto no ecrã e que tem algumas limitações. Eu vou tirar o oversampling, que é uma técnica utilizada para melhorar a resolução das fontes. A razão para isto tem a ver com fazer as fontes mais limpinhas. E em pixel art não vou usar isso, vou usar fontes de pixel art. Portanto, posso tirar aqui o oversampling. Ok. Agora, nós temos um projeto que tem uma janela já com tamanho aceitável. Tenho a minha primeira, vou usar pixel art perfeita, e tenho o meu primeiro item neste jogo. Só que, como eu disse, o Godot não vem por defeito preparado para pixel art. O Godot vem preparado para arte de alta resolução. E em alta resolução é muito comum que as texturas e as imagens que se colocam no jogo passam um filtro. Ou seja, fica com este pequeno, vocês estão a ver aqui, este pequeno blurzinho aqui. Todas as imagens que são importadas para o jogo são importadas por defeito com este blur, que este filtro que é colocado nas imagens. E é evidente, isto a pixel art é completamente inaceitável e eu tenho que tirar o filtro. E a maneira como fazer isso é selecionar a imagem aqui no lista de fecheiros e vir aqui à tab de import. E este import tem todas as definições que são utilizadas, que a Godot utilizou para interpretar esta imagem. E tem aqui, por exemplo, que eu usei como uma stream, é possível fazer stream de imagens, detectar se a imagem tem 3D ou não, o modo de compressão, posso ter lossless, que é sem perdas ou com perdas. Se eu tiver muitas imagens no jogo e o jogo tiver uma dimensão muito grande, às vezes é importante reduzir a dimensão das imagens. Tem uma série de flags, por exemplo, o repeat, o filtro, e o filtro é este filtro que foi colocado aqui. O repeat, essa imagem, se eu, por acaso, tentar desenhar a imagem com uma dimensão maior do que é a dimensão original, se a imagem vai repetir ou vai esticar. E uma série de outras coisas. Por sorte, eles têm aqui já um preset, que é uma série de configurações já pré-definidas para pixelar, que é o 2D pixel. Portanto, eu posso selecionar aqui a opção 2D pixel e fazer o re-import. E assim que eu faço isso, vocês veem que aquele filtro desapareceu. E agora tem uma imagem bem pixelizada. É evidente, é um bocado chato fazer isto para todas as imagens do jogo. Por isso, a melhor maneira é fazer o preset e depois fazer set as default. E assim, todas as imagens que eu vou importar para o meu jogo vão ser importadas com as definições de 2D pixel. E assim, eu vou conseguir ter as imagens já claramente definidas. E pronto, estas são as principais definições para criar um jogo de pixel art em Godot. Se alguém tiver alguma questão, é só dizer. Estamos aqui para esclarecer qualquer dúvida. Ora bem, agora, mais coisas que são importantes. Eu vou, para já, o que eu vou fazer é, eu vou começar por colocar aquelas duas imagens. Portanto, estas duas imagens. O sprites.png e o tileset.png eu vou colocar estas imagens no meu projeto. Como é que eu faço isso? Ora bem, a maneira mais simples de fazer é carregar aqui com o botão da direita e dizer opening file manager. Isto basicamente abre uma janela do explore, no Windows, que tem exatamente, que corresponde exatamente à pasta onde eu criei o projeto originalmente. E para colocar as imagens lá dentro, basta selecioná-las e colocar dentro da pasta. Está feito. Isto colocou aqui estas duas imagens e assim que eu voltar para a Godot, as duas imagens são importadas imediatamente. Portanto, eu até já posso pegar aqui cada uma das imagens e posso arrastar para o meu mundo. Posso postá-las aqui já. E elas estão importadas como devem ser. Não têm qualquer filtro. Estão limpinhas e prontas a usar. Agora, há uma questão que é a seguinte. Isto é muito importante. Assim que vocês colocam imagens na pasta da Godot e a Godot reconhece essas imagens e importa as imagens automaticamente, vocês já não podem mexer nelas aqui. Ou seja, eu já não posso chegar aqui e apagar a imagem. Eu já não posso chegar aqui e mover a imagem para outro sítio. Se eu fizer alguma alteração a estes fecheiros diretamente, vocês vão partir a Godot e vai queixar. Ou pelo menos vai se queixar muito de não encontrar as imagens. Portanto, eu por exemplo tenho as duas imagens aqui mas eu queria colocar as imagens numa pasta. Eu quero criar aqui uma pasta, por exemplo, para imagens. Ou texturas. Texturas, calhar melhor. E dentro da Godot é que eu posso pegar as duas imagens e arrastar para dentro da pasta das texturas. E assim é que se organiza. É claro, eu podia ter criado diretamente uma pasta de texturas aqui e colocar as imagens lá dentro. É o que eu normalmente faço. Mas fiz isto aqui só mesmo para exemplificar que é assim que se conseguem fazer a transferência de texturas ou movimentar fecheiros, sanas ou nós. Qualquer coisa que queiram fazer manipulação de fecheiros tem que ser feita dentro da Godot senão vão ter problemas. Ora bem, isto com a segunda parte vamos fazer um tileset. Ora bem, a manipulação de imagens em Godot tem a ver com a forma como eu posso processar cada imagem independentemente ou eu posso processar partes das imagens. Neste caso o que eu vou fazer é um tileset. E o tileset, a ideia é que eu tenho uma série de blocos e posso construir um mundo com esses blocos. Eu vou mostrar-vos três maneiras base de fazer um tileset e como é que podem ser usadas e em que tipo de situações é que podem ser usadas. Por exemplo, eu vou apagar estas daqui que isto não serve para nada. Vamos voltar aqui ao coiso. Ora bem, o tileset é criado com um nó muito especial chamado Tile Map. Para criar um tile map basta selecionarem um modo do mundo carregam aqui no mais e depois vão aqui a esta lista e procuram o tile map que não faço ideia ainda que está à tarde. Outra maneira mais fácil de fazer esta procura é simplesmente escrever aqui Tile Map. Cá está. E o tile map o que define é uma grelha e ele basicamente consegue criar uma imagem em cada um destes quadrados na grelha. Eu é que tenho que definir quais são as imagens que vão para cada um dos quadrados e essas imagens podem estar associadas a outras coisas como colisões como comportamentos etc. Então a primeira coisa que eu devo fazer quando eu vou definir um tile map é qual é que é a dimensão da grelha. E a dimensão da grelha está nas propriedades do tile map. O tile map em si é também um nó 2D. Portanto tem aqui as propriedades do nó 2D ou seja tem uma transform uma posição uma rotação uma escala e por aí e por aí. só que há sempre o risco de eu pegar no nó acidentalmente quando eu estou a trabalhar no editor. Por isso é muito conveniente utilizar este lock aqui este cadeado e o que isto faz é fixar a posição do tile map em 0,0 que é bastante conveniente. E vou fixar o mando também e isto impede-me de selecionar o nó acidentalmente. É só uma questão de conveniência assim não tem qualquer implicação no jogo. Ora bem eu vou fazer aqui e este eu vou fazer aqui as definições do tile map e as definições a primeira definição que está aqui que é importante é a dimensão desta célula cada uma destas células. Este tile map foi definido originalmente pelo autor para ser de 16x16. Portanto, cada um destes quadrados são 16x16 pixels. Portanto, convém que o tile map seja com as mesmas dimensões. Portanto, é chegar aqui à dimensão da célula e meter o size x 16 e o size y 16. Portanto, isto já dá para fazer já está mais de acordo com as dimensões da textura que eu vou usar. E depois, dentro do tile map eu vou colocar um tile set e um tile set é um conjunto de imagens que eu posso eventualmente colocar dentro destas células. Para criar um tile set basta virem aqui ao tile set e selecionarem new tile set. Ora, uma coisa importante que é este new tile set não é um nó. Portanto, na Godot existem nós, existem árvores e existem recursos. Recurso é um terceiro tipo de elemento dentro do jogo na Godot e um tile set é um recurso, não é um nó. mas pode ser editado e a edição do tile set é feita aqui em baixo. Por conveniência eu vou expandir esta barra aqui para o ecrã todo. Isto é o meu tile set neste momento o tile set está completamente vizio não tem qualquer textura associada por isso a primeira coisa que eu vou fazer é associar uma textura. Basta chegar aqui na tec no mais vou aqui às texturas e o tile set que eu criei está aqui. E pronto, está aqui o meu tile set e agora aquilo que eu tenho que fazer eu tenho que definir os tiles de cada um dos blocos que vão construir o meu jogo. E eu vou fazer isto primeiro da maneira clássica e depois da maneira automática. De primeira a maneira clássica eu tenho que chegar aqui e dizer que quero um new single tile vou criar um novo tile esse tile corresponde a uma região desta textura e eu tenho que definir a região portanto eu posso chegar aqui e definir a região só que é bastante difícil definir a região exatamente no pixel correto vocês estão a ver que é particularmente difícil portanto é muito mais conveniente chegar aqui e utilizar esta opção que é a grelha em que define uma grelha possível a grelha por defeito é 32x32 e como os meus tiles são 16x16 eu tenho que mudar a dimensão da grelha 16x16 e agora já posso fazer muito claramente aqui o meu tile dizer ok isto é o meu tile o tile tem uma série de opções eu posso lhe dar um nome posso definir coisas como mapa normal e por aí adiante como se abre o editor de tile set deixa-me voltar aqui atrás portanto seleciono o tile map depois vem aqui ao tile set seleciona new tile set para criar um novo tile set e depois só tem que carregar lá e abrir aqui em baixo se quiser expandir para o tamanho da janela toda está claro Oscar? impact ora bem vamos voltar aqui portanto eu defini aqui um tile que é só estas coordenadas da textura original portanto ele quando ele desenhar este tile ele não vai desenhar a textura completa vai só desenhar este pequeno quadrado aqui mais nada portanto eu posso voltar a reduzir também a minha dimensão posso voltar aqui ao editor normal e estão a ver que eu já tenho aqui um tile que é aquilo que eu criei eu já posso desenhar em qualquer sítio o ecrã agora é evidente um tile não serve vamos fazer mais alguns portanto chega aqui seleciono a textura novamente e eu vou criar mais um tile e mais um e mais um vocês estão a ver que isto pode levar um bocadinho de tempo é um bocado aborrecido mas é assim que tem que ser feito ora bem isto é tão aborrecido e tão chato que muita gente reclamou imenso que a Godot devia ter um sistema automático de fazer este tile pronto está criado volta atrás e agora já tenho aqui uma data de tiles já posso apagar estes que tinha feito para apagar é só utilizar o botão direito e agora posso ir pacientemente desenhar o meu mundo portanto pode chegar aqui vou pegar mais um bocadinho aqui aqui e agora a parte de baixo ok para já alguns truques para desenhar mais rapidamente se eu tiver por exemplo que desenhar uma linha vocês podem carregar na tecla shift primeiro e depois arrastar no tileset e ele desenha automaticamente uma linha de tiles se carregarem por exemplo em control shift desenha um quadrado de tiles se eu por exemplo desenhar um grupo de tiles assim uma área fechada e carregar na tecla G ele muda de modo para o flat fill ou seja ele enche esta área toda se querem voltar ao normal carreguem a tecla P portanto estas opções também estão aqui em cima isto é o desenhar normal isto é o flat fill isto é para selecionar um tile que eu quero copiar para outro sítio qualquer e depois tem aqui uma série de opções por exemplo eu posso selecionar uma área esta área aqui completa por exemplo e depois ctrl c para copiar para outro sítio qualquer ele copia novamente portanto estas técnicas todas permitem desenhar muito rapidamente os tiles se eu carregar em control shift e no botão direito eu consigo apagar tudo portanto consigo aqui apagar tudo começar de novo ora bem isto é a forma como se define um tile set manual manualmente existem outras formas de fazer exatamente a mesma coisa em Godot mas esta é a forma mais simples existem formas mais complexas em que eu posso por exemplo ter tiles que têm dimensões diferentes por exemplo estes aqui os tiles são todos 16x16 mas na realidade não há nenhuma razão em Godot para ter tiles todos do mesmo tamanho posso querer ter tiles maiores tiles mais pequenos por exemplo neste tile set eu tenho aqui estes blocos e os blocos têm todas dimensões diferentes portanto não há razão nenhuma para que os tiles tenham todas as mesmas dimensões convém muito mais ter um tile com 16x32 este é 32x32 estes 3 são 16x16 e este é 32x16 portanto para desenhar este tile set eu não utilizaria aquele método eu utilizia um outro método mais avançado melhor não é mais avançado na realidade é mais antigo mas que permite ter tiles de qualquer dimensão já vamos ficar por este que é o mais simples e eu vou agora passar a dizer como é que eu posso utilizar este tile set para para definir um auto tile ou seja fazer com que este tile set seja automático isto põe para imenso tempo dá um pouco mais de trabalho para definir e é um pouco mais complexo mas depois para definir para criar o mundo do jogo esta é a forma o auto tile é muitíssimo mais rápido portanto aquilo que eu vou fazer para já eu vou apagar este tile set ou melhor eu não vou apagar eu vou fazer um salve um save e ele vai salvar este tile set não sei se se lembram que eu disse que o tile set não é um nó é um recurso e os recursos são salvados com este formato tres portanto eu vou salvar aqui criar uma pasta chamada tile set eu estou a fazer isto porque eu depois vou partilhar este projeto com toda a gente e assim vocês podem comparar aquilo que estiverem a fazer com este isto eu vou chamar o tile set manual ok agora o que eu salvei eu posso apagar vou criar um novo para que seja automático ok no tile set voltamos aqui ao editor de tile set eu vou voltar a colocar aquela textura que eu tinha antes mas em vez de fazer um new single tile eu vou fazer um new auto tile e o auto tile eu agora posso definir esta região toda e dizer ok isto esta área toda aqui deste canto superior esquerdo até aqui abaixo todas estas células vão fazer parte do meu auto tile um auto tile em si não tem uma célula não tem um tile só tem uma data de tiles que vocês é que definem enquanto estão a criar o auto tile isto é a primeira parte a segunda parte é já vou-lhe dar um nome aqui vou-lhe chamar chão portanto este tile chama-se chão e é um auto tile só que neste momento eu ainda não disse ao Godot eu não expliquei a Godot como é que ele vai desenhar o auto tile e isso é que é a parte que muita gente faz muita confusão no auto tile que é a bit mask e a bit mask aquilo que define é a forma como cada um destes tiles está definido portanto eu tenho que explicar ao tile ok estes aqui de cima estes tiles aqui de cima são o chão estes tiles aqui de baixo são o teto este tile é a parede à direita e este tile é a parede à esquerda e eu tenho que definir isto de alguma forma para que a Godot consiga compreender como é que vai desenhar os tiles portanto e o que eu faço isso é com a bit mask existem vários tipos de bit masks nós vamos usar mais simples que é 2x2 que é nesta opção aqui temos 2x2 3x3 minimal e 3x3 2x2 é mais simples e é mais conveniente para este para este tile set que está aqui e agora se vocês carregarem nos coisas vão ver que aparecem estas caixas pretas perdão vermelhas carregar com o botão esquerdo do rato monta a caixa e carregar com o botão direito apaga e eu tenho 4 caixas para cada tile basicamente o que eu tenho que fazer é eu tenho que colocar uma caixa vermelha para cada região para explicar as regiões em que as regiões limite do tile portanto o que é que isso significa significa que todos os tiles do chão têm que ter as duas caixas em baixo ou pelo menos uma caixa em baixo selecionada estas duas ficam assim estas são o canto este é o canto este é o canto inferior direito fica perdão esquerdo fica assim e o canto inferior direito fica assim e só tem uma caixa aqui que é para indicar que este tile fica só neste canto aqui para os tiles dos lados é semelhante portanto basta-me selecionar aqui estas caixas vermelhas assim e nos cantos em baixo é também muito semelhante estes 3 tiles aqui são os 3 tiles que ficam no interior se tiver o chão isto é o interior do chão portanto não é nem teto nem bordas nem paredes portanto estas aqui ficam com todas as células vermelhas selecionadas para indicar ok estes devem estar interior devem estar rodeados de outras células estes aqui são as bordas entre paredes portanto as perdão não é as transições entre uma parede e o chão e neste caso as transições são mostradas com estas caixas caixas assim de fora selecionadas esta é a forma mais simples de definir um auto tile para um auto tile de 2x2 há mais uma coisa aqui é que como vocês podem ver algumas destas células são têm a mesma função ou seja por exemplo estas duas têm a função de ser chão só que a engine tem que escolher uma das duas quando for desenhar ele escolhe ou da esquerda ou da direita da mesma forma que as células interiores têm aqui três opções possíveis portanto Godová tem que escolher uma das três e ele normalmente escolhe aleatoriamente uma das três vocês podem influenciar como é que essa escolha é feita com esta opção da prioridade e a prioridade tem aqui ele mostra o número de tiles que foi detectado com este padrão o padrão das caixas vermelhas e a probabilidade deste one portanto este aqui só tem uma caixa deste tipo e é única mas este aqui é uma de duas caixas esta tem uma de duas caixas esta só tem uma esta só tem uma esta só tem uma esta tem outra vejo uma ou duas se eu deixar as coisas como estão assim ele vai escolher 50% das hipóteses este tile e 50% das hipóteses este tile este aqui já é um bocadinho diferente o interior aqui ele tem uma em cada três portanto ele vai escolher ou esta ou esta ou esta mas se eu quisesse por exemplo que ele escolha muito mais vezes esta do que qualquer uma das outras duas porque as outras duas são quase como uma decoração o padrão principal vai ser sempre esta coisa eu podia dizer não, não eu quero que este tenha uma probabilidade de sei lá 30 ou seja ele vai escolher esta caixa 30 vezes em cada 32 e depois uma em 32 a outra caixa e uma em 32 a outra caixa e está feito e é isto que é um ao total vamos voltar atrás e vou mostrar como isto me funciona depois de fazerem estas coisas todas tenho aqui o chão e agora se eu desenhar uma linha para já não faz muito sentido mas se desenhar uma linha a seguir ele já já sabe o que é que tem adiante ele já se eu fizer uma parede aqui ele já sabe que tem que colocar aqui a transição e já consegue fazer o mapa todo depois de fazer isto é muito mais simples definir um mundo eu já posso chegar aqui e dizer ok então eu vou dizer que o meu chão é isto eu vou pôr aqui uma plataforma aqui vou pôr mais uma plataforma aqui ponho mais qualquer coisinha só que é evidente este mundo está um bocadinho vazio eu preciso decorar isto um bocadinho melhor portanto o que eu vou fazer agora é um tileset para o fundo para o background ok agora eu podia definir isto tudo no mesmo tileset mas eu aconselho quem estiver a fazer isto que utilize outro tilemap portanto este tilemap que está aqui eu vou-lhe chamar chão ok e o que eu vou fazer eu vou criar mais um tilemap para o fundo e este aqui vai ter uns tiles para definir o fundo portanto ele começa outra vez com as propriedades por defeito não é? que as células estão 64x64 e o que é 16x16 e não tem um tileset portanto eu aqui vou criar um novo tileset entra aqui expande novamente ok e vamos fazer o load novamente daquela imagem do tileset e eu quero basicamente que o fundo seja um destes 4 tiles que está aqui para isto o que eu preciso fazer é definir um autotile mas um autotile aqui não faz muito sentido porque aqui eu poderia ter todos os tiles manuais mas é conveniente muitas vezes utilizar um atlas e o atlas está aqui o atlas não é mais do que um conjunto de tiles portanto seleciona-se novamente uma área e da mesma forma que eu para o autotile tive uma prioridade eu vou ter uma prioridade aqui para estes tiles também portanto eu posso chegar aqui estes tiles ao contrário do autotile não são definidos automaticamente são definidos sempre manualmente com uma exceção e essa exceção eu preciso definir uma prioridade novamente portanto o que eu vou fazer é escolher aqui estes dois são quase decorações não sei se conseguem ver que o contraste não é muito forte mas estes dois são essencialmente decorações e estes são do fundo portanto o que eu vou chegar aqui eu vou dizer ok isto da mesma forma que o outro tinha um em cada 30 vou pôr aqui também não quem mais tem isto não sei 10 está melhor assim ok então eu criei agora rapidamente um tileset para o meu fundo portanto se eu chegar aqui ao fundo e desenhar eu até pedia pôr o fundo à frente portanto neste caso o que está aqui desenhado é a ordem esta ordem dos nós é a ordem com que eles são desenhados portanto ele primeiro desenha o mundo e o mundo não tem nada para desenhar depois desenha o chão e depois desenha o fundo significa que o fundo vai ficar à frente do chão isso é uma coisa que não é muito desejável eu quero que o fundo fique atrás do chão por isso eu tenho que trocar a ordem destes nós ora bem então agora eu posso desenhar o meu fundo e posso chegar aqui e escolher este tile este tile ou este tile posso escolher e desenhar um encargado só que é evidente que isto não fica muito bom o ideal seria ter este tile por exemplo que é completamente plano e depois colocar aqui umas decorações só que eu sou muito preguiçoso e eu não tenho muita paciência para fazer isto eu quero fazer tudo automaticamente então o que eu posso fazer é enable priority esta pessoazinha aqui e o que ele faz ele desenha ele escolhe aleatoriamente um dos tiles do atlas para colocar no ecrã portanto ele agora coloca aqui ele automaticamente coloca aleatoriamente algumas das decorações é claro eu posso não gostar destas decorações vou dizer isto não fica muito bem assim é mais fácil dizer colocar isto assim é mais fácil colocar este assado eu não gosto muito destes dois tiles aqui eu posso apagar este e assim fica só mais mais decorado e pronto isto define o fundo vocês viram como é relativamente rápido para fazer este este pequeno mundo mais uma vez eu avancei bastante rápido com isto se tiverem alguma questão é só dizerem eu vou fazer ainda mais um tileset vou fazer aqui um terceiro tileset para decorações vou-lhe chamar para as plantas vocês lembram-se daquelas plantinhas que eu tinha aqui portanto eu vou criar mais um atlas para colocar as plantinhas mais uma vez aqui tile set escolher tile set vou carregar aquela imagem novamente e vou criar um novo atlas para esta aqui vou-lhe chamar aqui plantas agora bem eu tenho que ainda configurar este tal set das plantas porque este ainda está com 64 porque 64 vou-lhe chamar vou-me dar isto para 16 para 16 como nem feito as outras e agora posso chegar aqui e colocar as plantinhas uma programa só para decorar um bocadinho o nível isto convence que tem sempre alguma decoração assim já não é tão ao por si já está mais interessante e eu já tenho aqui um pequeno mundo onde eu posso colocar o meu personagem o problema é que eu quando colocar uma personagem eu não indiquei ainda a Godot como é que há de fazer as colisões ou seja para todos os efeitos a Godot não sabe o que é que é o chão e o que é que é o teto ele sabe que existe um chão ele sabe que esse chão tem uma imagem associada que é este tile aqui ou aquele tile aqui uma destes três mas não sabe o que é que há de fazer com isso ele não sabe como é que esse chão vai interagir com outros elementos do jogo e para isso utilizamos colisões deixa-me só fazer aqui uma coisa vou fazer aqui um teto assim isto isso é um teto até fica feio pronto e vou fechar aqui a caixa só para não dar a janela portanto estas bordas aqui vocês notam que ficam fora da janela do jogo portanto não vão ser visíveis quando eu correr o jogo eu não vejo nada aqui deste lado e nada aqui deste lado mas eu tenho que indicar ao jogo que qualquer objeto que tenha aqui vai ter que colidir com as paredes vai ter que bater na parede e voltar para trás ou vai ter que aterrar no chão e ficar no chão não pode passar por aqui para isso eu tenho que definir colisões e o tilemap também permite definir as colisões aliás a Godot tem aqui uma opção em que permite ver as colisões que estão naquele momento no jogo e eu vou usar esta opção daqui a pouco para mostrar a vocês como é que isto funciona mas para já eu tenho que indicar a Godot ok se eu tiver aqui este bloco eu vou ter que ter uma colisão e a forma dessa colisão é uma caixa uma caixa que define os limites daquele tile portanto tenho que voltar aqui ao tile set do chão vamos abrir novamente está aqui está aqui o meu auto tile e agora para cada tile eu posso definir uma colisão agora a colisão pode ter qualquer forma que eu quiser eu posso chegar aqui e dizer ok a colisão neste momento é uma coisa assim desta forma esta coisa esquisita aqui ou semelhante é evidente isto não dá muito jeito dá muito mais jeito de fazer as colisões neste caso batendo certo com os limites do tile e por isso a Godot já vem preparada que é selecionar esta opção aqui e ele cria automaticamente uma colisão ou um objeto de colisão associado àquele tile que tem as dimensões exatas do tile e pronto e é fazer isto para todos os outros tiles estes tiles não têm nada a colisão já está claramente definida pela forma do tile portanto a única coisa que tenho que fazer é repetir isto para todos os tiles que têm colisão portanto notem que eu estou a fazer todos os tiles que estão nas bordas portanto as paredes o teto e o chão não é necessário definir colisões para o anterior do tile certo? porque à partida não vai haver objetos aqui mas se quiserem podem definir tem que levar a consideração que cada vez que tem uma colisão destas vai aumentar a quantidade de processamento que o engine que a Godot tem que fazer e o desempenho pode começar a tocar mais fraco também tenho estes tiles aqui também tenho que definir colisões para eles quando isto estiver pronto eu posso dar por concluído está feito e agora posso correr o jogo novamente e vocês notam que não há qualquer diferença do ponto de vista gráfico mas se eu fizer aqui o debug Visible Collision Shapes esta opção mostra imediatamente quais é que são as formas de colisão que estão definidas no jogo neste momento portanto se eu correr já vão ver que eu tenho aqui colisões em todos os todos os limites do tile set portanto qualquer coisa que seja colocada neste ponto vai colidir com estas formas com estes objetos de colisão e aí eu já posso definir o que é que vai acontecer quando há uma colisão ok agora para que é que é preciso colisões é preciso colisões porque eu vou ter objetos a correr neste jogo portanto eu vou ter que criar um jogador neste momento um caractere para jogar e existem múltiplos tipos de objetos eu vou dar aqui um exemplo por exemplo o mais simples que se pode fazer é chamado um rigid body e o rigid body significa em português um corpo rígido o corpo rígido utiliza um motor de física que a Godot já incorpora quase todos os quadros de todas as game engines têm um motor de física a correr e o physics body não é uma exceção portanto eu posso criar um physics body simplesmente selecionando o mundo tem aqui o mais e o rigid body e o rigid body é um corpo uma entidade virtual dentro do jogo que tem propriedades de física ou seja sofre de gravidade sofre de colisões normais por idem o physics body neste momento a única coisa que está representada no ambiente do jogo é a posição ele não tem qualquer representação gráfica eu tenho que lhe dar a própria representação gráfica então eu posso por exemplo dentro do rigid body colocar uma sprite posso dizer ok então eu ia usar o icon mas o icon não é que eu quero eu peço desculpa eu vou usar o meu próprio jogador acho que dizem não é agora bem tem aqui o meu rigid body e eu vou usar o próprio jogador portanto eu vou colocar dentro da rigid body eu vou colocar aqui não é o tal certo é o sprite ok portanto eu quero que eu quero associar a imagem do meu jogador ao meu rigid body só que eu pus aqui o sprite só que isto é uma data de imagens aqui é evidente eu só quero uma destas imagens eu vou escolher até esta aqui a maneira de fazer isto é selecionar o sprite e dizer ok eu quero desenhar este sprite no ecrã mas eu não quero desenhar tudo eu quero desenhar só esta região aqui e é muito fácil de fazer isso basta virem aqui ao texture region definirem uma região dentro do sprite que querem desenhar portanto eu neste momento quero só desenhar isto aqui só que como podem ver isto não é muito preciso principalmente o pixel art tem um problema por isso eu posso chegar aqui e dizer eu quero um grid snap só para e um grid snap com 16x16 e assim ele já seleciona automaticamente a imagem certinha direitinho depois de escolherem o texture region podem chegar aqui às opções do sprite e tem o region enabled e pronto neste momento eu tenho um rigid body que está aqui este rigid body tem lá dentro um sprite que é este boneco e eu posso até alinhar o boneco corretamente com o meu rigid body notem que o rigid body e o boneco movem-se numa dimensão que é menor que o pixel art isto também não é muito conveniente para pixel art portanto a maneira de alinhar isto tudo é chegar aqui e dizer use pixel snap nesta opção aqui em cima se vocês ainda fizerem esta opção então todos os objetos que tentarem desenhar ficam sempre alinhados à grelha de pixels portanto eu aqui já posso colocar o meu objeto aqui ora bem o que acontece se eu correr o jogo este rigid body e o sprite que está lá dentro vão ser afetados pela física ou seja ele deve à partida se tudo correr bem ele deve basicamente começar a cair só que se ele passou basicamente pelo chão como se ele não estivesse lá e o facto é que este rigid body não tem um objeto de colisão que lhe permita colidir com outros corpos eu tenho que dizer a Godot ou não espera aí este rigid body tem um objeto de colisão aliás ele até está a dar aqui um aviso a dizer olha este nó não tem um objeto de colisão por favor inclui uma collision shape ou collision polygon para que eu possa ter colisões significa que eu tenho que chegar aqui e tenho que adicionar sempre um nó e se vocês chegarem aqui e fizerem collision tem duas opções collision polygon e collision shape para pixel art eu aconselho visivamente a usarem o collision shape é possível usar o collision polygon mas o collision shape é o melhor porque o collision shape dá para definir formas fixas eu posso dizer que o collision shape tem a própria shape é uma cápsula um círculo um polígono etc 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 e a opção para pixel art de regra geral é o retângulo é a única collision shape que realmente faz sentido a pixel art e agora posso chegar aqui e posso dizer ok o meu retângulo é mais ou menos da mesma dimensão que o meu caráter e tal mais ou menos não ficou exatamente alinhado mas também não faz mal e pronto agora já tenho um rigid body já tenho um sprite então uma imagem e tenho um collision shape portanto eu posso correr aqui o jogo e ele já está aqui o objeto e quando ele chega ali ao chão para portanto estão a ver que já está aqui representada a forma de colisão do meu objeto a forma de colisão do chão e por aí adiante só que tudo isto que eu estive a dizer aqui é desaconselhável para pixel art esta estrutura de utilizar um corpo rígido sujeito à física do engine com um collision shape é muito bom para jogos que não são pixel art quando eu tenho um jogo com pixel art e eu quero definir exatamente o que é que acontece em termos de cada em cada frame do jogo para ter garantia que as colisões são exatamente aquelas que são precisas por eu preciso de utilizar um outro tipo de objeto e não um rigid body eu preciso de usar um objeto em Godot chamado um kinematic body um corpo kinemático de energia cinética e um corpo kinemático é ligeiramente diferente um corpo kinemático ao contrário do rigid body não está sujeito à física da engine ou seja não tem gravidade não tem nenhuma das cálculos automáticos de física que a engine faz a única coisa que o objeto kinemático tem é colisões um objeto kinemático consegue colidir com outros objetos mas essas colisões têm que ser calculadas manualmente e por isso para pixel art é muito mais conveniente usar um objeto kinemático do que um objeto rígido no entanto isso não descarta a hipótese de usar de vez em quando é objeto rígido para algumas coisas mas neste caso eu vou usar o objeto kinemático vou apagar este não aliás não vou apagar vou-lhe salvar com um nome para me lembrar mais tarde rigid body player para salvar isto eu basicamente o que eu posso fazer é posso pegar neste nó e convertê-lo numa cena para fazer isto eu carrego o botão direito e faço save branch assim e isto basicamente salva aquele nó para um fecheiro que é ele próprio uma cena da mesma forma que tenho aqui uma cena do mundo e dentro do mundo eu tenho uma data de objetos eu tenho um rigid body que é ele próprio uma cena e tem objetos lá dentro portanto este é que é o grande truque da Godot é sempre colocar cenas dentro de cenas dentro de cenas agora que eu tenho uma cena criada já está salvo no fecheiro está seguro posso apagar seguramente e vamos criar um player o meu próprio player eu vou criar uma nova cena para o player já de ris só que em vez de começar com um 2D sino 3D sino user interface eu vou começar com um outro node e aqui eu vou selecionar o kinematic body 2D notem que também tem o kinematic body 3D mas isso é para outra é um tema para outra história kinematic body 2D que é o que nós queremos eu vou-lhe chamar aqui o meu player eu vou já salvar isto e vou salvar dentro de uma pasta chamada originalmente player ok portanto eu criei um player e da mesma forma que eu tinha o outro o rigid body este player não tem não tem qualquer representação gráfica só tem uma posição neste momento e eu sei que ele tem uma série de propriedades de física que interagem com ele mas não tem imagem associada portanto eu quero associar uma imagem neste caso e a melhor maneira é pegar o meu sprite e fazer aquilo aquele truque da região portanto eu podia chegar aqui ao meu sprite e dizer bom bem eu quero selecionar novamente esta região e tal mas eu vou fazer uma coisa um bocadinho diferente o que eu vou fazer é dizer ok esta imagem vai ser utilizada para animações e a Godot já está de certa forma preparada para utilizar imagens que representam animações eu sei que cada uma destas imagens é uma frame é uma frame da minha animação portanto eu posso dizer aqui a Godot peraí eu não quero trabalhar com esta imagem no seu formato original eu quero que isto seja tratado como se fosse uma sprite sheet que é o que ela efetivamente é portanto para fazer isso eu posso carregar aqui no sprite e dizer chegar aqui ao tab de animation e aqui eu posso dizer quantos frames é que eu tenho na vertical portanto o VFrames são o número de frames que eu tenho na vertical e o HFrames é o número de frames que eu tenho na horizontal e neste caso eu tenho 8 na vertical e 8 na horizontal e vou trabalhar neste momento com a trama 0 com o quadro 0 da minha animação se eu chegar aqui e mudar a frame vocês estão a ver que ele já está a saltar para os outros frames todos e agora só tenho que escolher qual é o frame que eu quero usar ora bem eu vou colocar a minha imagem na origem das coordenadas que é mais ou menos aqui agora vocês estão a ver um pormenor aqui importante que é cada imagem no Godot uma sprite tem uma origem tem um ponto de origem que é o pivô da imagem o pivô é útil por exemplo porque é o que indica qual é que é a coordenada 0 da imagem e como vocês podem ver o pivô da imagem esta cruz aqui não está alinhada com o pivô do meu do meu player o meu player está neste ponto aqui está nas coordenadas 0 e a imagem tem um pivô que fica aqui eu posso mudar o pivô da imagem a qualquer altura portanto neste momento as coordenadas da imagem são 0 e menos 8 significa que ela está menos 8 pixels acima do nó pai do sprite o nó pai do sprite é o player portanto está 0 menos 8 coordenadas acima eu posso mudar o pivô e para que é que serve isto eu por exemplo eu posso querer rodar esta imagem eu já disse que rodar não é muito aconselhável para pixelar mas não é impossível portanto eu podia querer rodar a imagem e a imagem está a rodar sempre à volta do pivô por exemplo na stream do Dininho ele estava a tentar rodar o canhão de um tanque e ele estava a rodar à volta do pivô e eu posso chegar aqui e dizer não eu quero que o pivô da minha imagem fique aqui em baixo a forma que a rotação agora a rotação agora é em torno daquele pivô eu até podia fazer uma coisa mais ridícula posso dizer aqui que o pivô fica aqui em cima e agora posso rodar em torno daquele pivô outra vez portanto o pivô dá-me muito conveniente para rodar e para definir posições na imagem neste caso eu vou definir o pivô aqui para definir o pivô basta selecionar o pixel basta selecionar uma zona qualquer um que queira que fique o pivô e carregar na tecla V e ele automaticamente muda o pivô também pode mudar o pivô alterando aqui o offset estas coordenadas aqui neste caso eu quero que o pivô fique centrado e assim a minha imagem estamos chamados da minha imagem as coordenadas são 0 que faz que significa que a imagem vai ser desenhada exatamente nas mesmas coordenadas do player por uma questão de conveniência eu vou fazer ainda um pequeno truque isto aqui é um truque que é muito útil para o futuro não é para coisas que eu vou usar nesta aula mas para coisas que eu vou fazer no futuro que é em vez de desenhar a imagem como um nó filho do player eu vou fazer o seguinte eu vou criar um nó 2D dentro do player eu tenho o player eu criei um nó 2D e vocês se lembram que o nó 2D a única coisa que tem é coordenadas não tem mais nada não tem imagens associadas não tem cálculo associado não tem mais nada o que tem eu vou chamar este nó de rotate e coloco o sprite dentro do rotate qual é que é a ideia a ideia é que se eu quiser que este boneco ande para a direita este rotate vai apontar para a direita e vai ter uma transformada na escala a escala da transformada é 1 se eu quiser que o boneco aponte para a esquerda eu posso chegar aqui e dizer a escala passa a ser menos 1 e ele agora aponta para a esquerda qual é que é a vantagem disto a vantagem é que por exemplo em algum ponto deste jogo eu vou querer que o meu boneco por exemplo dispara se eu chegar aqui e dizer bem eu quero que o meu boneco dispara uma bala não sei qual é que é o quadro é este e eu posso dizer aqui bem então eu quero que a bala comece a aparecer no ecrã a partir deste ponto aqui então o que eu posso fazer é chegar aqui ao rotate e adicionar um segundo nó 2D que se chama posição da bala posição de tiro e agora vou colocar a minha posição de tiro vou colocar exatamente aqui aqui é o ponto que eu quero que o meu tiro apareça quando o boneco dispara e é uma estatística que está a mudar a posição deste tiro se o meu boneco está a apontar para a esquerda ou para a direita portanto se eu chegar aqui ao rotate e disser que a escala é menos 1 ele roda todos os elementos que são filhos do rotate ao mesmo tempo inclusive o sprite e a posição de tiro de forma que a posição de tiro está sempre correta e alinhada com a pistola qualquer que seja a rotação do meu caráter está claro? isto é um pequeno truque dá-me muito jeito para fazer outras coisas por exemplo eu posso querer detectar uma parede e a parede tem que estar à frente do meu jogador portanto eu sei que a parede vai ter que estar sempre aqui nesta posição e se o meu jogador apontar para o outro lado a parede vai ter que rodar também o objeto que detecta a parede portanto isto convém ter este nó aqui para que eu consiga ter uma série de outros nós que rodam para a esquerda ou para a direita de acordo com a orientação do meu player ora bem vamos voltar aqui a 0 vou ter aqui o frame não queria o frame da idle ok isto a seguir o que eu tenho que fazer é da mesma forma que eu tive para o para o rigidbody eu vou definir as colisões para este objeto aqui portanto aí tenho que fazer aquilo que tinha feito outra vez selecionar uma colisão collision shape e eu vou utilizar um retângulo portanto a nova shape será aqui um retângulo e convém alinhar este retângulo razoavelmente o importante neste retângulo é que o chão fique claramente definido o teto não é tão relevante não é assim tão importante mas o chão tem que ficar claramente definido senão vai ser uma conclusão ora bem neste momento tenho aqui o meu player e agora já tenho condições suficientes para colocar o meu player no mundo para isso eu tenho que chegar aqui ao mundo e eu tenho que dizer agora em vez de carregar no botão do mais aqui em que o mais coloca nós que estão definidos por defeito na Godot eu vou criar neste botão da corrente que basicamente o que diz é ok eu vou carregar uma cena que já existe ou que já existe num fecheiro neste caso é o player tsn foi o que eu criei agora mesmo está aqui o meu player é claro está numa utilização que não vai para a gente então eu vou colocá-lo sei lá vou colocá-lo aqui ora bem então se eu correr uma game eu já tenho o mundo já tenho os player já tenho as colisões tanto no chão como no teto como no player eu até vou apagar isto porque eu já sei que as colisões estão corretas já não é preciso fazer muito mais do que isto já está assim agora o que eu tenho que fazer é para já é eu tenho que pôr este player a andar de um lado para o outro e a saltar são os objetivos principais de uma outra forma portanto aqui o que eu vou fazer é como é que eu vou começar isto ora bem a primeira coisa que eu vou fazer então são definir os controles os controles são definidos mais uma vez nas settings do projeto em que tem aqui uma opção que é o input map e o input map é um bocadinho é uma forma bastante poderosa de definir o que acontece a qualquer altura que a qualquer interação do jogador com o jogo ele tem já uma série de inputs pré-definidos tem uma série de teclas aqui definidas eu vou fazer teclas de raiz que eu prefiro sempre usar teclas de raiz porque sou é maninho vou fazer aqui um botão para a esquerda left e aí o que eu estou a fazer é criar novas ações botão para a direita botão right e um botão para saltar botão jump então eu criei aqui três tipos de ações só que não tem nenhuma tecla associada e agora eu podia dizer ok então o botão para a esquerda vai ser a tecla para a esquerda vou criar aqui adicionar botão para a esquerda tecla para a esquerda posso dizer mais posso dizer além da tecla para a esquerda quero que seja o A o botão para a direita vai ser seta para a direita e além da seta para a direita vai ser o D para o A WSD o botão para saltar vai ser o espaço ok isto são as teclas só que é evidente o jogo jogado com o teclado não é suficiente hoje em dia é preciso acrescentar o joysticks e o gamepad portanto eu vou dizer aqui além das teclas para a esquerda e para a A eu vou dizer que existe um botão isto vai ser o D pad para a esquerda para saltar e além do botão é o portanto o botão analógico posso dizer left stick left portanto eu agora já consigo mexer para a esquerda com a tecla D para a esquerda com a tecla A com a D pad para a esquerda e com o botão analógico para a esquerda o botão analógico da esquerda para a esquerda posso dizer as mesmas coisas para o botão da direita portanto o D pad para a direita e o D stick portanto left stick right ok para saltar eu vou utilizar o espaço e mais um botão do joystick posso usar aqui um Nintendo A Xbox ok isto automaticamente significa que o jogo já pode ter interface de gamepad configurado de raiz agora vou mostrar como é que eu posso usar isto só que eu para fazer isto eu tenho que fazer uma coisa um bocadinho diferente que é eu vou fazer para este jogador eu vou fazer uma máquina de estados eu sei que uma máquina de estados pode ser algo assim um bocado complexo à partida mas essa complexidade é fictícia uma máquina de estados na realidade é a forma das formas mais simples de configurar um caractere uma máquina de estados simplesmente define uma série de estados e os estados são não são mais do que uma variável o valor de uma variável que definem uma série de propriedades do objeto e eu vou mudar essas propriedades de acordo com o estado e os estados que eu vou criar eu vou criar lá o estado no chão e o estado no ar muito simples para isso eu preciso de configurar um comportamento no meu jogador e um comportamento no meu jogador na Godot tem que ser feito por um script existem várias formas de fazer o script pode ser em visual script pode ser em c-sharp e pode ser em gd script gd script é o é o script original da Godot e é o que eu vou usar acaba por ser o mais simples ora bem ah preciso explicar para criar um script basta-me selecionar o player alguém grava isso não posso ver agora mas vou adorar dar uma vista de olhos eu estou a gravar eu não sei se a gravação vai ficar boa ou não mas eu estou a gravar depois é de falar com o dininho para colocar isto ao gordo ou não é ora bem criar aqui um script basta carregar neste simbolozinho aqui e ele pergunta aqui o script ele pergunta até o tipo de script que é gd script o native script eu não o aconselho significa é um native script em c++ e é preciso recompilar a Godot completamente de ris para conseguir criar isto não usem usem o gd script que dá mais jeito para já e depois se gostarem podem usar o csharp para usar o csharp vocês têm que instalar o Godot com versão de csharp e neste caso eu não instalei isto eu tenho só a versão original portanto vou usar só o gd script criar e isto o que faz é cria dentro da pasta do player dentro da pasta do player eu tenho o player tsn e tenho o player gd que é o script propriamente dito e o script tem uma série de funções que já vêm pré-definidas aqui tem estas duas eu não uso eu não acostumo usar muito mas elas são importantes a primeira é a função ready e a função ready é chamada automaticamente pela Godot quando o nó é colocado na árvore isto é uma definição um bocado estranha ninguém sabe exatamente o que é que é quando o nó é colocado na árvore e existem sérios problemas com isso mas vamos imaginar que quando o nó é criado pela primeira vez no jogo ele chama esta função ready e esta função ready significa que o nó está pronto a ser usado e é pronto a ter configurações definidas pelo utilizador e depois existem uma série de funções aqui neste caso são duas que são muito importantes é o process process e o physics process eu não vou explicar agora qual é que é a diferença destas duas funções porque a diferença é bastante mais complexa do que aquilo que possa parecer à primeira vista eu vou só pedir que não utilizem o process para já com o kinematic body utilizem apenas o physics process e o physics process é uma função que é chamada a cada frame e cada frame ele a define a 60 frames por segundo a process não a process é definida é chamada a cada não a cada frame de física mas a cada frame real da GPU portanto isso aí pode ir até mil frames por segundo daí as complicações mas a physics process regra geral é chamada a 60 frames por segundo e o delta é o tempo que passou desde a última vez que a função foi chamada portanto é basicamente um contador de tempo e agora eu vou definir uma série de variáveis para controlar o meu jogador olha aqui como é que eu vou fazer isto ora bem a primeira coisa que eu vou fazer eu vou definir uma variável chamada velocidade 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 e em Godot para definir uma variável é preciso dizer o termo var antes da variável portanto isto basicamente está correto cria uma variável chamada vel e não é não é necessário em Godot definir o que é que é esta variável a própria Godot vai eventualmente interpretar o que é que é a variável de acordo com a utilização da variável mas não é uma má política definir isto ou seja eu posso dizer vel vai ser aquilo que for descobre vai lá analisa o meu script e descobre o que é que é a variável ou eu posso dizer a partir de não, não vel vai ser uma variável deste tipo pode ser um inteiro pode ser um float pode ser aquilo que eu vou usar que é um vetor 2 o vetor 2 é um tipo de variável que define um vetor com duas coordenadas x e y existe também o vetor 3 e não existe o vetor 4 que eu saiba só o vetor 2 e o vetor 3 é conveniente usar o vetor 2 porque eu vou definir uma variável vou definir uma velocidade portanto eu posso chegar aqui e dizer bem eu quero vou definir aqui eu quero que o meu objeto se mova com uma dada velocidade numa dada direção portanto a velocidade o que faz é definir um vetor define uma direção e uma intensidade e uma velocidade nominal para o movimento do meu player e este vai ser este tal este é inicializado a vetor 2 0 0 é sempre é o valor perfeito portanto aqui o que eu vou fazer agora é eu vou mudar a velocidade do meu jogador de acordo com o input do jogador portanto se quisesse fazer um contador super simples para este jogador eu poderia dizer ok então se no meu physics process em cada trama se input e input é o objeto que controla o input do player seja de teclado seja do rato seja de gamepad seja do que for é sempre o input is action pressed e o is action pressed significa eu estou a perguntar se o jogador criou uma ação chamada button right vocês lembram o button right era a tecla para a direita ou a tecla d ou o gamepad dpad para a direita ou o botão analógico da esquerda para a direita portanto se qualquer uma destas teclas for carregada esta função vai retornar verdade vai tornar true portanto se eu carreguei para a direita então eu quero que a minha velocidade seja igual ao vetor sei lá 80,0 ok se o jogador is action pressed se o jogador carregou no botão para a esquerda por outra maneira eu quero que a minha velocidade seja igual ao vetor 2 menos 80,0 ok portanto o que é que isto faz significa que se o jogador carregar no botão para a direita ele vai mudar a velocidade para 80 se o jogador carregar no botão para a esquerda ele vai mudar a velocidade para menos 80 eu vou fazer aqui um teste vou fazer aqui print ele vai imprimir a velocidade aqui no console vou mostrar a vocês tenho aqui o coisa e ele está aqui a imprimir a velocidade neste momento é 0,0 agora se eu carregar para a direita ele muda para 80,0 se eu carregar para a esquerda ele muda para menos 80,0 se eu parar de carregar ele mantém a velocidade de 500 isto também não pode ser então tenho que fazer aqui uma outra coisa que é se o jogador carrega para a direita ele anda para a direita se o jogador carrega para a esquerda anda para a esquerda mas se eu fazer assim eu vou fazer else if ou seja o primeiro teste se está a carregar para a direita mexe para a direita depois o teste se está a carregar para a esquerda mexe para a esquerda se não tiver a carregar nenhuma delas não, não calma minha velocidade então é igual a vector 2 0,0 ok agora se eu carregar para a direita ele define a velocidade de 80 se eu carregar para a esquerda ele define a velocidade de menos 80 se eu parar de carregar ele define 0,0 agora já está a parecer mais que um controlador mas na realidade o meu boneco não dá sem mexer para lado nenhum portanto eu tenho que arranjar a forma de reduzir esta velocidade em movimento do próprio boneco e com um kinematic body para fazer isso é muito simples a única coisa que eu tenho que fazer é dizer move valve ou seja move um objeto de acordo com esta velocidade na realidade dizem nele move and slide move é já antigo já não é usado move and slide valve olha bem o que é que isto faz isto faz com que se eu carregar para a esquerda o meu boneco anda para a esquerda se eu carregar para a direita o meu boneco anda para a direita se eu não carregar em nada ele para então simples quanto isto isto é a forma mais simples de mexer um objeto é evidente o objeto não tem gravidade neste momento não tem nada que o faça mexer para cima nem para baixo mas uma coisa já podem ver por exemplo se eu colocar o meu boneco se eu colocar o meu boneco aqui e tentar mexer para a direita ele colide por parede esta colisão é muito importante é a razão pela qual eu fiz esta treta toda de usar o objeto climático é conseguir garantir esta colisão evidente a colisão não é perfeita vocês veem já tem aqui uma pequena interferência não sei se dá para ver melhor assim mas tem aqui que o meu boneco está a entrar ligeiramente dentro da parede há uma razão para isso mas pode ser rapidamente corrigido basta ter que chegar aqui o objeto e me dar a colisão a forma de colisão aqui um bocadinho maior e agora ele já não deve entrar na parede portanto já dá dá a cestinha ali já não colide esta é a razão pela qual eu estou a usar um objeto de kinemática é para poder colidir com as paredes ora bem vamos por um bocadinho de gravidade aqui gravidade é muito simples a única coisa que tenho que fazer é que o meu objeto a velocidade y é sempre igual a velocidade y é igual a q já sei qual é a minha janela ora bem eu agora aqui para definir a gravidade eu quero que a velocidade a coordenada y seja a ponto para baixo ou seja eu quero que ele tenha sempre uma velocidade a andar para baixo tentar mexer para baixo portanto eu tenho que definir estas interações dos botões de uma forma ligeiramente diferente eu vou fazer o seguinte eu vou aumentar o tamanho desta fonte para que vocês consigam ver um bocadinho já em vez de dizer que a velocidade é o vetor 2 para 80 o que eu vou dizer é não, não, não eu quero é só a componente x da velocidade vai ser igual a 80 da mesma forma para a esquerda eu quero que a componente x da velocidade seja igual a menos 80 e se eu não tiver a carregar nenhum botão a componente x vai ser 0 a componente y eu não toquei portanto eu posso fazer a componente y agora aqui portanto a componente y vai ser igual a sei lá 100 e agora se eu correr o meu objeto cai logo no chão portanto ele não mexe ele não passa do chão portanto apesar de ele ter uma velocidade de 100 para baixo como tem aquela colisão com o chão ele acaba por não se mexer portanto este é o efeito que eu quero evidente isto não é muito real porque os objetos na realidade não caem com velocidade constante tem a aceleração da gravidade portanto para fazer a aceleração da gravidade o que eu tenho que dizer é que a velocidade y na realidade não é 100 a velocidade y é igual à velocidade y antiga mais um valor por exemplo da aceleração da gravidade eu diria que 15 vezes delta e a razão para qual é que eu estou a pôr aqui delta é porque às vezes os jogos em computadores mais lentes não vão funcionar a 60 tramas por segundo funcionam a 30 ou 20 ou 10 se for o meu computador portanto convém que todas as velocidades sejam normalizadas a ou delta e o que eu estou a fazer ao fim e ao cabo é aqui normalizar a velocidade y ou delta e agora ele já cai só que evidentemente está a cair um bocadinho de pegar demais eu vou apagar este print aqui que já é necessário e vou aumentar aqui a minha gravidade para 500 por exemplo aqui já deve cair com muito mais muito mais rapidamente ok já nem dá para ver este é o controlador mais básico que existe para para um carácter eu até posso fazer uma outra coisa aqui é que o movement slide por si retorna a velocidade depois da colisão ou seja eu defino uma certa em cada trama eu defino uma velocidade dependendo primeiro dos botões que o player está a carregar e depois da gravidade e depois move o meu objeto ou o meu jogador de acordo com a velocidade que eu defini só que se ele colidir a velocidade depois da colisão é zero portanto eu tenho que atualizar a minha velocidade e o que eu posso fazer é vel igual a movement slide vel isto significa que depois da colisão ele vai atualizar a velocidade e vai colocá-la zero se houver uma colisão e agora aqui ele já deve estar muito mais estável ora bem já tenho o meu boneco a mexer de direita para a esquerda já serve mas eu agora quero fazer o meu boneco a saltar ok e eu tenho que fazer aqui mais um impacto portanto o que eu posso fazer é dizer ok então depois de aplicar a gravidade eu vou verificar se o jogador está a carregar na tecla de saltar então para isso eu outra vez vou usar o input mas desta vez eu vou usar o is action just pressed ou seja qual é a diferença o action pressed é verdade quando o jogador está a carregar uma tecla e a aguentar a tecla em baixo o que é que acontece quando o jogador está a tentar mexer o caractere para a esquerda ou para a direita mas para o salto o jogador o que faz é carrega no espaço e deixa andar portanto eu só quero que ele salte no momento em que o jogador carrega na tecla e não antes nem depois portanto se o jogador carregar e aguentar no salto ele só salta uma vez isto significa para detectar isto eu uso is action just pressed o que acontece se eu saltar o que eu vou fazer é dizer neste caso eu vou dizer que a velocidade de y igual a menos 200 isto é porque o y negativo é para cima e o y positivo é para baixo no jogador ora bem se eu fizer isto o que acontece eu já posso mexer para a esquerda já posso mexer para a direita e posso saltar eu já tenho aqui implementado o salto o problema aqui é que eu neste momento posso saltar em qualquer altura dá para fazer o double jump triple jump o quadruple jump já posso saltar em qualquer altura no jogador portanto isto não vai ser assim não pode ser assim eu tenho que fazer o salto só quando o jogador está no chão portanto eu tenho que detectar se o jogador está no chão e depois é que autorizo é que autorizo a saltar se não estiver no chão eu não posso autorizar o salto isto é muito simples para fazer a única coisa que tenho que fazer é acrescentar aqui mais um if if is on floor and if action is just pressed portanto o is on floor é uma função que detecta se o objeto está no chão e o is input detected é uma função que detecta se o jogador rega na tecla de saltar portanto se estas duas condições forem a verdade então ele salta só uma nota se vocês quiserem saber mais sobre estas funções a única coisa que tenho que fazer é chegar aqui ao search help e escreve em kinematic body 2D e tem aqui uma descrição a ajuda do Godot tem uma descrição do que o kinematic body faz tem as propriedades e todas as funções disponíveis dentro de um kinematic body para controlar portanto tem aqui o is on ceiling que detecta se o objeto está no teto se está no floor se está contra uma parede e vários tipos de movimento que podem ser feitos portanto o is on floor é uma destas funções só que esta função só funciona o is on floor se eu disser ao kinematic body o que é que é o chão porque neste momento o meu kinematic body não faz ideia do que é que é o chão um kinematic body não é necessariamente utilizado só para um jogo de plataformas portanto pode ser usado para jogos por exemplo um top down um RPG não tem chão portanto nesse caso um kinematic body é usado de outra forma portanto não tem que me preocupar com o chão portanto para utilizar o is on floor eu tenho que explicar ao kinematic body o que é que é o chão e isso é bastante fácil portanto eu só tenho que pegar nesta posição do move and slide e mudá-la para aqui eu tenho que executar o move and slide antes de fazer a verificação do is on floor é uma das regras principais e o move and slide se vocês virem aqui ao kinematic body podem sacar aqui todas as opções já fiz as nada ok vou chegar aqui vou tentar selecionar isto tudo vou tentar selecionar isto tudo vou tentar selecionar a outra vez posso até copiar o move and slide daqui para aqui até vou pôr só como comentário para perceber portanto o move and slide tem várias opções tem o linear velocity que é aquele que estou a usar tem o up direction que é qual é que é a direção de cima e a direção de cima é o que me diz a direção de apontar para cima é o que me diz o que é que é o chão portanto o chão é qualquer objeto que tenha uma colisão e que a direção oposta à colisão que se chama a normal da colisão a direção oposta à colisão aponta para cima aponta numa direção próxima do para cima e o próximo vem do facto de que eu posso definir uma rampa no caso de uma rampa a direção para cima já não é tão bem definida nesse caso eu posso até definir se eu quero que o objeto pare nas rampas e quando tiver uma rampa eu posso definir se o objeto escorrega na rampa se não escorrega na rampa qual é que é a inclinação máxima da rampa etc etc uma dada para nós aqui neste caso aquilo que eu tenho que definir a única coisa que eu tenho que definir é qual é que é a direção de cima posso dizer aqui a direção de cima vai ser o vector 2 0,1 e o que isto significa dizer é que o chão tem que conseguir tem que fazer com um boneco o chão é assim tem aqui o meu chão e o meu a direção de ir para cima é assim há jogos por exemplo que mudam isto que brincam com esta com esta propriedade pegam nisto tudo e dizem não não então eu vou fazer um jogo onde eu basicamente posso rodar o chão há jogos que pegam nesta orientação e dizem agora o meu chão é no horizontal então o meu chão passa a cair para a esquerda ou então que o chão é o teto e estou a tentar rodar mas não consigo então mas eu posso definir o chão como o teto e neste caso o jogador é atraído para o teto aquele jogo vvvvvvvvvvvv funciona com este princípio de mudar a direção do chão e se vocês quisessem fazer a mesma coisa em Godot uma das coisas que teriam que fazer é dizer aqui nada então a direção de ir para cima é 0-1 e ele agora já consegue reconhecer se o jogador está no chão ou não portanto se o jogador tiver no chão eu posso saltar mas já não posso saltar mais do que uma vez está claro? isto basicamente define as propriedades base do meu jogador e agora já posso controlá-lo, mexer-o para a esquerda para a direita e saltar mais ainda, durante o salto eu posso mudar a direção do jogador arbitrariamente posso fazer estes controles todos isto agora é uma questão de estilo, cada jogo tem o seu próprio tipo de plataforma, o Mario por exemplo tem um tipo de plataforma bastante diferente deste, em que o jogador escorrega o Mario é difícil de controlar porque o jogador escorrega muito facilmente o Castlevania, este é mais um estilo Castlevania que ele tem um salto fixo sempre o mesmo salto sempre com a mesma altura mas eu posso variar a altura do salto posso variar o que acontece durante o salto depois do salto, o que acontece quando ele está a cair posso fazer estas alterações todas mas para fazer estas alterações todas com cuidado aí eu preciso mesmo de uma máquina de status neste caso eu não vou precisar eu preciso a mais tarde para já tem aqui um controlador muito simples do carácter que não faz nada se não mudar a posição mas é evidente eu não quero só mudar a posição eu quero também mudar as animações eu vou esconder esta collision shape solta-lhe para aqui o esconder a collision shape não faz nada em relação ao uso dela para o cálculo do jogo ela continua lá, como deve ser e não é alterada e até vou bloquear a sua posição que eu não quero não quero que isto seja alterado acidentalmente vou bloquear as posições destas duas coisas todas ok agora vamos fazer a última fase aqui que é vamos dar um bocadinho de vida a este carácter vamos animá-lo então eu vou usar aqui eu vou usar para controlar este vou usar o animation player e se há uma coisa que eu quero que eu gostaria que aprendessem neste jogo nesta aula a coisa mais importante é de aprender em Godot é aprendam a usar o animation player a 100% aprendam tudo o que este não consegue fazer porque este é sem dúvida nenhuma o nome mais poderoso do Godot é o que ele consegue fazer mais coisas no Godot sem usar código e é de uma conveniência incrível se for bem usado é de uma conveniência incrível neste caso eu vou usá-lo na forma mais simples que nem sequer é preciso usar o animation player mas por já é conveniente para mim é conveniente usar o animation player como eu defini a minha sprite com a animação já ou seja com as tramas aqui eu posso definir uma animação para cada estado do jogador eu vou começar com uma animação para idle e a animação para idle é o jogador que é só tem uma trama este este não é que não tem muitas animações até podia fazer outra coisa quer chegar aqui acho que fica para outra altura só tem uma trama que é a trama quadro 5 selecionar aqui portanto o animation player o grande poder do animation player é que consegue controlar qualquer característica no jogo qualquer qualquer coisa que tenha uma uma chavezinha destas quando eu estou a criar uma animação se eu selecionar o turno as chavezinhas quase todas desaparecem as chaves desaparecem mas se eu selecionar o animation e abrir aqui a barra de animação em baixo vocês podem ver que eu posso animar posso mudar qualquer coisa qualquer parâmetro no jogo inclusive parâmetros que nem sequer faziam muito sentido o único parâmetro que eu vou mudar aqui é a trama mas há muitas outras coisas como eu posso animar qualquer coisa no jogo posso animar o céu posso ter sei lá posso ter um inimigo completamente controlado pelo animation player sem qualquer código por exemplo posso ter sei lá posso ter objetos que aparecem e desaparecem muito rapidamente todos controlados pelo animation player e por aí adiante depois se quiserem posso mostrar-vos os exemplos se tiverem interesse para já eu vou usar da forma mais simples que é só mesmo para mudar o quadro da animação aqui do meu caractere portanto para idle eu só vou usar um quadro que é a trama o quadro número 5 seleciono já está esta animação pode-se ver aqui com mais detalhe posso fazer aqui em zoom esta animação dura um segundo e tem só um quadro a única coisa que a animação faz é selecionar este quadro para esta sprite na realidade não preciso de um segundo eu posso dizer que a duração da animação é mais curta posso dizer ok eu quero só 0.1 segundo chega é suficiente esta animação mais simples só tem um quadro posso fazer aqui mais uma que é o run para correr esta animação já é mais complexa portanto se eu vier aqui aos meus sprites vocês vão ver que o ciclo de andamento é o quadro número 1 depois o quadro número 2 depois o quadro número 3 depois o quadro número 2 novamente e depois o quadro número 1 portanto ele anda aqui aos saltos de 1, 2, 3 2, 2, 1, 2, 3 portanto aqui no asa seprite o contador de sprites começa em 1 mas no godo começa em 0 portanto tenho que subtrair um godo portanto para a minha animação run eu vou fazer primeiro o quadro 0 depois 1 depois 2 depois volta de novo para o 1 e já está portanto aqui 0.4 portanto a primeira o quadro 0 1, 2, 1 e depois chega ao final de animação e tem que voltar para trás se vocês carregarem aqui ele basicamente faz o loop quando eu correr está aqui o meu objeto ele vai sempre a correr a animação em loop só que isto está um bocado rápido eu gostaria que esta animação fosse bastante mais lenta portanto uma das maneiras de fazer isto é simplesmente por mais tempo entre tramas portanto em vez de ter uma duração de 0.4 eu vou duplicar isto 0.8 0.8 faz favor ok e agora posso meter mais tempo entre cada quadro aqui aqui é 0.4 aqui é 0.2 portanto agora já está mais razoável isto já está mais próximo daquilo que eu gostaria de ter ok esta é a animação de run e agora vou criar mais uma que é o jump para saltar e o jump nesta animação também é só uma trama é aqui número 5 que na Godot passa a ser o número 4 vou botar 1,2,3,4 ok isto é salt salve aqui como esta só tem uma trama eu vou dizer que isto só tem 0.1 aqui muito curto ok agora eu tenho que de alguma forma dizer ao jogo quando o boneco está a mexer está quieto para passar para a animação de idle quando está a andamento passa para a animação de run e quando está a saltar passa para a animação do salto tem que programar isto no código e existem milhantas maneiras de fazer isto vou-vos ensinar aqui uma que é muito simples e muito eficaz mas eu preciso de criar mais duas variáveis uma é a animação atual eu vou fazer isto current animation e neste momento eu vou dizer que esta animação não tem nada é uma string vazia e depois vou fazer aqui a próxima animação e vai começar pela animação de feito que vai ser idle e nestas duas variáveis a primeira é a variável que vai representar a animação que está a correr neste momento e a segunda variável é a animação que vai a nova animação isto porquê? porque em cada trama eu tenho que definir qual é que é a animação ou seja se o boneco estiver quieto eu tenho 60 vezes por segundo em cada trama eu vou ter que dizer corre a animação idle corre a animação idle corre a animação idle e se eu em cada trama disser isto o animation player vai estar sempre a iniciar a animação e eu não quero que isso aconteça eu quero que o animation player simplesmente corra a animação até que ter uma nova animação até que a nova animação seja diferente então para fazer isto eu preciso destas duas variáveis uma que diz qual é que é a animação atual e uma que diz qual é que é a próxima animação e então para colocar isto isto em código o que eu digo é então se a animação a próxima animação animation next for diferente da animation code ou seja se a próxima animação for diferente da animação atual então o que eu tenho que fazer é atualizar a animação atual basicamente dizer que são passam a ser as duas iguais e tocar a nova animação para isso eu tenho que chamar uma função do nó anima aqui para chamar um nó em código no gdscript eu utilizo o cifrão pode ser o cifrão podiam usar a função mais antiga que é get node anime ok o get node significa por favor dá-me um ponteiro para o nó animation para este nó que está aqui podia ser para qualquer outro podia ser para o sprite rotate sprites e podia ter que interdizir uma coisa assim só que na versão 3 da godó eles disseram epá este get node está muito trabalho a escrever vamos fazer isto só com um cifrão fazemos só assim e é exatamente a mesma coisa portanto colocas um cifrão rotate sprites e neste caso o que eu quero é o cifrão anime e agora posso chamar as funções disponíveis no anime mais uma vez venho aqui ao help animation player e tem aqui uma data de funções disponíveis a única função que me interessa aqui é o play que o único argumento que me interessa também é o nome da animação tem que chegar aqui anime ponto play e ele até já diz quais é que são as animações disponíveis mas eu não quero nenhuma destas eu quero é qualquer que seja definida no animation code então o que é que isto vai acontecendo primeiro na primeira trama deste jogo o animation code é uma string vazia no animation next é uma string a dizer idle portanto ele chega aqui este este if statement animation next é idle animation code é uma vazia então são os dois diferentes sim é verdade então o que ele diz ok então o animation code passa a ser igual ao animation next no animation next era idled no animation code agora passa a ser idled e o anime toca vai começar a animation idled isto vai o que acontece isto é o que vai acontecer por defeito então a cada uma destas funções aqui eu tenho que definir qual é que é a próxima animação portanto posso dizer ok então se o botão se o jogador quer que carrega no botão para a direita então a próxima animação que ele vai tocar quando se começar a mexer vai ser igual a run se o jogador carrega no botão para a esquerda então a próxima animação também vai ser run se o jogador largou os dois botões não está a carregar nenhum dos botões então a próxima animação vai ser idled e finalmente se ele saltar então a próxima animação vai ser jump ok e assim eu consigo definir animações para cada uma dos estados ao mesmo tempo mover para a direita mover para a esquerda não mover e saltar portanto ele agora já deve estar a tocar as animações ele agora está a fazer um bocado de breakdance e a razão pela qual está a fazer breakdance é porque eu basicamente não coloquei no jogador a virar para a esquerda então neste momento só olha para a direita a animação do salt também não está a funcionar muito bem porquê? porque ele está eu estou a saltar e a carregar numa das teclas ou não carregar na tecla ao mesmo tempo portanto eu tenho que fazer uma definição aqui que diz se eu estiver a saltar ele mantém a animação do salt tem que chegar aqui e dizer ok então vou precisar que a animação do salto dure mais tempo porque ele define a animação do salto e depois na trama seguinte se eu estiver a carregar no botão da direita ele muda para a animação de run ou se não estiver a carregar em nenhum botão ele muda para a animação de idle portanto a animação de jump na realidade só dura uma trama então isso não serve tenho que definir aqui uma nova variável dizer easy jump que é basicamente dizer se está a saltar e por defeito isto está em false notem que estas variáveis eu não defini os tipos só a velocidade é que defini mas isto é só por preguiça porque na realidade é muito fácil de definir para definir o tipo de animação o tipo de variável anim query anim next e easy jump eu só tenho que fazer aqui os dois pontos antes do igual e ele define automaticamente o tipo de variável ora bem easy jump easy jump vai ser um variável que só é verdade quando ele está a saltar portanto se ele estiver no chão e estiver a saltar e nisso o chão então easy jump igual a true ok ok vou definir isto de maneira legenda eu tenho que fazer aqui dois ip's só para ficar um bocadinho mais organizado portanto se ele estiver no chão e se carregar na tecla do jump ele muda a velocidade muda a animação e diz sim senhor está a saltar se não estiver a carregar nenhuma tecla e estiver no chão então ele não está a saltar diz jump igual a false ok portanto ele aqui basicamente só define se estiver a saltar está o jump eu posso verificar isto só para ter a certeza que está certo ora bem então tem aqui o false a dizer que ele não está a saltar e neste momento quando saltar devia mudar para true mas não está a mudar talvez espera aí vou chegar a ver is on floor ah estupido tells ok ok então quando está a saltar esta variável muda para true quando não está a saltar a variável é false e agora o que eu vou fazer é ele só muda as outras animações se a variável for false então if not is jump anim next igual a rã vocês estão a ver que isto claramente está a ficar bastante mais complicado só para poder controlar as animações é porque eu não estou a usar uma máquina de estados se eu usasse uma máquina de estados aqui isto ficava bastante mais simples mas neste momento ele deve tocar a animação de jump sem grandes problemas cá está pronto ele aqui solta está a saltar a última coisa que eu tenho que fazer é mudar a direção do jogador para isso eu vou usar aqui o node rotate isto é bastante simples bastante simples mas eu tenho que definir aqui mais duas variáveis da mesma forma que eu tive duas variáveis para a animação atual e a próxima animação eu vou fazer mais umas duas variáveis para a direção atual e a próxima direção a única coisa que eu tenho que fazer aqui é uma um pedacinho de código muito semelhante a este portanto if dir next diferente de dir curr portanto se a próxima direção for diferente da direção atual então atualiza a direção atual e agora o que eu vou fazer eu vou pegar neste nó lembram-se eu tinha dito que para rodar o jogador eu tinha que pegar no node rotate e mudar a escala do nó para 1 para menos 1 se ele estiver para a esquerda e 1 se ele estiver para a direita portanto aquilo que eu tenho que fazer aqui é exatamente isso tenho que selecionar o nó rotate mais uma vez cifrão rotate ponto scale que é a escala ponto x porque eu só quero mudar a coordenada x é igual a dircord ok e isto basicamente o que faz é que eu posso definir a próxima direção em qualquer outro ponto da minha trama então eu posso chegar aqui e dizer ok então se tiver o subnet que estiver a andar para a esquerda a próxima direção vai ser igual a 1 que é em godo 1 na coordenada x é para a direita se ele estiver a andar para a esquerda então a próxima direção é menos 1 se ele parar eu não mudo a direção e se soltar eu também não mudo a direção só mudo a direção se eu carregar no botão para a esquerda ou no botão para a direita ok e agora ele já solta na direção já olha para a direção correta então olha para a esquerda olha para a direita solta solta para a esquerda solta para a direita só solta na altura certa e por aí diante e pronto é isto isto era o que eu queria fazer hoje portanto caso só conferir se falta alguma coisa exato configuração do godo para pixel art defini um tileset com um single tileset auto tile e atlas e um e o controlador simples para um caractere com a estrutura de nós animações e o código de controle alguém tem alguma questão final antes de eu terminar se não tiverem microfone podem escrever na sala game dev bem ok então eu vou ajudar por terminar esta aula agradeço imenso ter aparecido e mais uma vez se tiverem alguma questão algum problema é só perguntar para ele um abraço a todos e até à próxima então